E aí galera, tá em busca de um aplicativo pra ficar por dentro do mundo do futebol? Então eu vim lhes apresentar Ground Score. Nele vocês conseguem ver em tempo real jogos do mundo inteiro. E o melhor de tudo, em cobertura ao vivo. Ele é gratuito para Android e iOS. Baixe agora e experimente. Os links vão estar aqui na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80 e de Xbox One a partir de R$ 90. Links na descrição. E fala galera, Sherb Nara trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso WWE 2K17. Galera, eu sei que eu demorei um pouquinho pra trazer de volta o vídeo aqui. Mas é porque o vídeo não tava tão bom, mas agora deu uma melhoradinha. Mas tipo assim, eu mesmo gostaria de estar trazendo esse vídeo pelo menos 3 vezes por semana. Mas por isso eu preciso contar aí com o feedback de vocês. Então por favor, não esqueçam de deixar aquele like. Vamos tentar bater a meta de mil likes nesse vídeo, velho. Vocês conseguem porque vocês são mais do que fodas, manos. Então é isso aí. Então gente, hoje aqui né, vamos estar fazendo a triple threat. Aqui é a ameaça tripla, aqui traduzindo né. Vamos estar lutando aí, tô vendo só o Finn Balor ali, já tô ficando com medo né. E uma coisa que eu vi moleques, eu acho que tá na hora da gente fazer uma promo já né. Eu não manjo das promos não, mas vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, nossa luta vai ser... Pera aí, cadê a gente aqui ó. Nossa, meu Deus, até me perdi. Tá, vai ser aqui ó. Então vamos fazer o seguinte, antes da nossa luta, eu vou ver se eu faço uma promo. Vamos ver aqui. Breakup, não, só tem essa Breakup Tag Team. Se a gente fizer isso aqui, provavelmente a gente vai perder nosso parceiro no Tag Team né. Isso aqui, acho que a gente pode chamar outra pessoa, desafiar e tal. Então é uma self-promotion né, que é pra gente nos promover. Vamos fazer uma self-promotion, nem sei se vai ser boa ou não. A gente vai fazer essa promo e depois a gente vai fazer essa lutinha aqui que é o Triple Threat né. Então bora lá. Então gente, chegamos aqui né, no ringue, pra fazer nossa self-promotion né. Ou seja, para nos promovermos né. Quem sabe alcançar o maior número de fãs né, conquistar. Vamos ver as opções aqui né. Vamos colocar... You guys, make this place. Vamos colocar esse aqui ó. Vamos só pra esse lugar aqui, eu não lembro o que é Burma, deve ser alguma coisa boa né. Então vamos ver aqui. Ah, é engraçado, acho que já tinha feito isso uma vez. Acho que são as mesmas respostas. Olha lá, aqui não tem nada que ele gosta mais do que escutar esse som né, do universo da WWE. Que todo mundo aqui é tipo amazing né, como que eu vou dizer, fantástico, são maravilhosos blá blá blá. E é isso aí, se a gente quer, se a gente tá querendo pedir um minuto deles, e é tudo o que a gente precisa. De um minuto ir pra falar sobre nós, blá blá blá. Acho que é isso mesmo. É, se a gente falar nossa razão, etc. Razão de ter vindo aqui pro WWE né. Vamos ver aqui. Playing by the rules is in planhão. Should I join the Pantish Peters? Vou aí acompanhar lá. Vamos colocar o que? Stage Fright. Sei lá se isso vai prestar. Ixi, poor choice. Nossa senhora. Vamos ver aqui. I forgot to get me hide this big speed planet after a BAM. It's all these good looking people. A gente tá vendo essas pessoas bonitas me assistindo. Geez. Isso também, the water here. I'm not saying that. Tá, buguei. Ou seja, a gente tá falando só linguiça. Tá falando nada de massa aqui não. Vamos ver, vamos ver aqui ó. I do whatever it takes within the rules. I hate a trot. I trade a dinner for a match. E não né. Qual que é isso aqui ó. I'm not sure que abri uma... Ixi. Ó, pelo menos deu uma... Strong reaction bonus level 2. Ah lá, promo performance tá horrível né. Falando que todo mundo que tá ali no backstage lá né. Com ou sem o sério. Ixi, já tá começando a ser grosso né. Vamos ver aqui. Falando que ia falar devagar pra todo mundo entender. Que a gente tá abrindo aqui pra desafio né. Vamos ter uma luta e ver quem que chega ao topo. Só o MC grecão né. Querendo fazer treta aí ó. MC greco tentando plantar a treta aqui. Vamos ver aqui. Vou falar assim, I fight for you. Que a gente vai lutar pelo pessoal aqui né. Pelo nosso público. Ixi, foi poor choice. Pensei que o pessoal ia gostar mano. Meu Deus, olha lá. Toda vez que a gente tá aqui no ringue né. A gente representa. Quer representar todo mundo que comprou um ticket pra ver a gente aqui. Olha, esse aqui era legal mano. Esse aqui não era pros caras me vaiar não né. Vamos ver aqui. Nossa última palavra. É, WWE serve por causa... É, vocês vão falar que o WWE continua bom por causa dos fãs né. Ixi, olha esse aqui aí ó. Deu uma melhoradinha. O povo bateu palma. Não vai ser uma promo memorável não né. Mas a gente tem que pegar as moralzinhas ainda. Vamos ver ali. That's why the most important... Falando que os fãs são a parte mais importante aqui dessa corporação né. E a gente agradece pelo suporte que eles estão dando. E continua dando aí pra nós. Isso foi só isso. Hoje a gente teve uma popularidade aqui. Meio zoado aqui na promo né. Deu só mais 450. E de VC também. Mas é bom tá fazendo isso aí pra aumentar essas paradinhas né. Aos poucos a gente pega os macetes. Então bora pra luta. Então gente, vai começar aqui a triple threat. E a gente já tá vindo pra cima de... Ah não. Já Demis já veio pra cima de mim. Quem é Demis? Socorro. Aí. O Finn Balor. Isso aí. Ajuda eu. Vou deixar os caras se bater um pouco. Ou nada. Vamos deixar ele bater um pouquinho no outro. Vou ficar aqui ó. Mas na minha. Vou tentar subir aqui. Vamos ver se não dá nada ó. Vem cá. Vou ficar aqui. Os caras tem que... Nossa. Deixa eu pular também. Vou pular em você também ó. Ai. Ai. Nossa. Eu pulei aqui errado mano. Essa aqui foi trágica. Deixa os caras brigarem aqui ó. Vou fazer de conta que eu tô provocando eles. Mas deixa eles brigando aí. Olha lá que coisa bonita. Deixa os caras pensar né. Eu sou aqui de boa. Vamos lá. Olha lá. Olha a pautéia. Bate calma pra mim. E aí ó. Deixa os caras bater. Eu vou aproveitar quem que é mais fraco. Que é esse cara aqui. Demisa ó. Toma. Vem cá. Vem cá. Ah velho. O cara me deu um reversal. Que bad. Que bad. Ô Finn Balor. Ajuda a nós aí parça. Não precisa não. Calha vai. Palhaçada foi essa. Aí ó. Suplex e forever. Não cair o Finn Balor. Não. Toma um chute na cabeça. Você parado e você folgar. Nossa. Ele pode estar lá embaixo só na tristeza. Vem cá. Vem cá Finn. Pô. Mas os caras aqui estão. Estão monstrão mesmo no tal do reversal. Toda vez que eu quero um ataque aqui eu consigo piorar um pouquinho minha situação. Não véi. Eu tô apanhando demais. Espera aí. Deixa eu levantar aqui. Socorro. Dá o Finn. Aí ó. Não sei. Fica esses dois brigando aí. Quero colocar pra bater no Demisa aqui ó. Ué. Meu carinha não levanta. Vamos lá Grecão. Antes que der sobrar pra gente aqui. Eu vou até vir pro lado. Nossa. O cara levou dois murros ali no Gun. Só que eu vou te contar. Vem cá. Nossa senhora. Eu tô tipo um jatobá velho. Vesgão. Não. Vamos descer. Não o Greco. Uh. Nossa. Eu bati e foi no juiz. Tem que tá complicado. Vem. Vem. Aí ó. Um suplexinho de novo. Vamos tentar aproveitar que o Finn Balor tá lá embaixo. Fazer uns sete moves. Ah não véi. Sabe por que eu vou fazer os treinos errados. O cara dá um reversal na gente. Vem cá. Nossa senhora. Oh. Na moralzinha. Esse chute aqui na cara. Ele é muito da hora mano. Vem cá. Vem cá. Vamos fazer um bagulho doido aqui ó. Rapaze ó. Se liga no bagulho. Nossa. Já vem o Finn fogando. Não o Finn. Pensei que nós era parça. Não é parça nada né. Ah não. Ah não. Errei velho. Eu não acredito. Ah véi. Eu não acredito. Vai lá brincar com o Demis. Deixa eu quietinho aqui. Que eu não vou te atrapalhar não. Aí ó. Lá gato. Você roube. Vem cá. Ah não véi. Já tá vindo outro ali atrás de mim. Toma aqui. Deixa eu aproveitar um pouco mais a situação. Nossa. Esse aqui foi da hora. Que 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 o cara tá lá de bobeira? Toma ué. Vai. O cara fica aí se achando o bichão mano. Cadê mesmo? Nossa senhora. O pior é que o Finn já tá vindo. Cá. Batei nele aqui ó. Ó. Aí. Isso aí. O cara tem que aprender que o Grecão tá aqui é pra mandar ó. Pera aí. Aí meu irmão. Cadê? Que isso véi. O cara não cansa não. Você tá louco. Ó lá pra pé. Levanta rapaz. Vem aqui pro tio. Vamo lá. O pessoal pagou pra ver show. Não é pra ver você cair no chão aí não. Vem cá. Tentar te derrubar com classe. Nossa. Tinha uma signature. Aí. Quero dar signature em você. Ixi. Lá vem o Demis folgando. Nossa. Pegou um martelo véi. Caramba meu irmão. Jesus amado agora. O cara me zoou. Ixi. Ah vai vir treta. Quer ver? Vamos lá. Ô Finn. Ó aí o Finn. Em vez de atrapalhar fica lá. Levantando na beira lá. Depois perde também. Não sabe porquê. Isso aí é doido. Os caras são amadores demais né. Vem. Vem cá. Acho que vou recuperar um pouquinho. O Demis já tá zoadaço né véi. Pera aí. Vou fazer um bagulho massa. Ixi. Deixa ele apanhar. Vai Finn. Pra bater. Quero ver também. Vai Finn. Vai vai vai. Nossa. Chutou mesmo. Agora que eu não quero. Nossa senhora. O cara apelou véi. O cara apelou completamente aqui. O que que eu vim fazer aqui embaixo. Olha. Ah. Dei rolar. O tipo vai vazar. Nossa. Acho que aconteceu algo de ruim comigo né. Nossa. Desse jeito o Finn Balor vai finalizar o cara lá. Ah não. Ah não. Dois. Sai. Ah não. Ganhou véi. O Finn Balor aproveitou que eu deu um raio no chão ali e ganhou. Ah véi. Era pra eu ter vencido essa. Pô. Agora eu fiquei mó chateado véi. Ah não véi. É o Finn Balor maldito. Fazer o que né gente. Nem sempre a gente pode ter a felicidade de vencer né. Ah não. Agora eu tô chateado. Tá bom de volta aqui. Vamos fazer hoje aqui mais um tag team aqui. Velho. Não sei se eu tomei doido. Mas eu acho. Não sei se na tag team passada eu vou ter que esses caras aqui. Eles estão muito familiar pra mim. Ai. Vamos bater aqui agora ó. Dessa vez eu vou tomar o cuidado né. De não chamar meu parceiro. O cara fica aí lutando sozinho né véi. Toma aqui na cara. Vai dar a segura. Toma aqui. Vem cá putinha. Ixi. O cara embrasou em mim véi. Ah não. Ai. Ai meu Deus. Que que você tá fazendo. Que isso véi. Isso aqui é um finisher. Que finisher zoado mano. Meu Deus. Tome uma rapa na mão e atende. Vamos tentar pegar esse gordinho aqui ó. Nossa. Na cacunda dele. Você tá folgado demais também quase. Vem cá. Fazer um pulado aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. E suuuu. Vai, 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 vai. Cadê o suplexinho maroto? Cadê? Aí. Quem tá aparecendo? Nossa senhora. Isso aqui vai matar ó. Nossa. Esse aqui foi de machucar hein. Demorou duas horas pra executar né. Mas no final das contas foi daorinha. Mais um aqui ó. Ó, 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 ó. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Batei nesse folgado. Deixei aqui ó. Nossa senhora. Rapaz, levantar um bicho desse aqui deve ser faca na caveira né. Nossa. Só o movimento do bode lá. O cara voou. O juiz, você fica esperto também, senão vai sobrar pra você. Aí, xixi. Replicou. Ai. Nossa, mano. Esse chutinho aqui na cabeça. Jesus, por favor. Você tem que ser o bichão pra aguentar. Nossa, olha aqui. Isso é o cara prender né. Vem cá. Fazendo pra baixo aqui. Forever lock. Vem, vem, vem ó. Nossa. Lá vai ó, madeira. Aí. Vem cá. O cara pulou, velho. Viu que eu tava chegando lá e vazou. Vocês viram que massa? Vem cá. Uh. Vaza. Ah. Palhaçada né. Vem cá gordinho. Quero ver você desmaiando. Desmaia pra mim. Aê. Nossa, tá resistente. Ixi. Aí. Aê. Vem. Vem cá agora. Vem cá ó. Nossa senhora. Meu Deus. O cara apanhando hein. Peraí, olha o bode aqui ó. Peraí, olha o cara lá, tadinho. O bicho tá sofrendo demais. O cara tá na dele ali, né. Na humildade. E atrapalhando ele. Nossa, mais um aqui. Tocando cansado né. Vem lá, torcida. Ó. Ó lá. Ó lá o pessoal. E não delira o público, né. Não, não, não. Não demora muito não. Vem cá. Vem cá. Ixi. Aê ó. Caiu de novo. Vamos dar o bode ó. Ah não. Esqueci de mirar no outro cara. Cabeçada do bode. Uh. Aí sim. Vamos subir. Aqui. Tentar dar um pulinho bem legal. Uh. Aí. Nossa, esse cara já tá ficando machucado, né. Aí ó. Bate. Pisa. 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 Cara, tem que aprender. Encarar os medos, né, velho. Ah não, velho. O outro já veio também. Cadê você? Ó o bodinho. Que isso, mano. O cara previu meu movimento dessa vez. Ah, fiquei chateado agora. Vou descontar no seu amigo. Vem cá. Vem cá. Não tá aqui. Aí, vai dar certo. Viu? Haha, moleque. Esse cara aqui flogou comigo. Véi, que que é isso, velho? De novo. Ó lá, velho. O cara tá esperto demais, mano. Vou tentar chegar ali pertinho agora. Que já virou questão de honra. Que isso, velho. O cara aqui tá mito demais. Aí ó. Caiu. Demorou, mas foi. Que gordo. Aí. Corre, 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 grecão. Ah não. Deixei. Nossa. Essa vai doer. Ai. Eu fiz isso com ele também. Achei engraçado que eu bati tanto com um amigo dele, velho. O cara já baixou um... Ai. O cara já baixou um tantão da estamina dele lá, velho. Ah não, velho. Que isso, mano? O cara limpando meu rosto aqui. E você tem que perguntar onde esse cara a confiança dele vive nesse momento. Ah não, velho. Vai zoar. Vai zoar o barraco. Eu tô ligado como que as coisas ficam... Amém. Vai trocar. Pô, o Boba Ray já tava quase vazando já. Tá? Pô, mentira. Eu tinha apertado aqui, não era certo? Aê. Aê, rapaz. Só o vez de apanhar. Vou dar um charge de finish nele aqui. Levanta, tio. Levanta. Só vem aqui, ó. Uh. Que delícia. Vem cá. O. O negócio é machucar mesmo. Vamos ver a carinha dele aqui, ó. Toma. Toma. Agora, ó. Nossa, só. Tentar fazer a mesma coisa aqui, ó. Cabeça do bode. Pegar o gordinho aqui, ó. Não, é nesse aqui agora. Ha. O. O negócio é pra machucar, mano. É pra machucar mesmo. Vou tentar vir aqui agora. Fazer um movimento bem chave aqui. Bem chave do bagulho. Ó. Ha. Nossa senhora. Machucou. Vou tentar dar o pin. Vem, vem. Vamos lá. Um. Dois. Saiu. Ixi. O gordão careca veio aqui também. Não quero saber de você aqui atrapalhando não, mano. Aí, ó. Você vai vazar. Aqui bateu no seu irmão. Aí. Que isso, mano. Não. Aqui não. Nossa. Vem cá. De roubar. Se aprender, lagar esse prévio. Como faz mesmo? Ah, não. Perdi. Tem que pegar as morais disso aqui de novo. Ai. Vou rodar, né? Ui. Vai ver a barriga. Ah, não. Aqui, ó. Reversozinho. Esse gordinho, esse cara aqui também tá folgando, né? Saiu. Vem cá. Nossa senhora. Leveu um tombo aqui dos zoados. Aqui, ó. Ih, ó. O reversozinho em mim aqui, ó. Ah, não. Eu fico triste, viu, velhos? Eu fico bem chateado com isso. Levanta, grego. Pô, mas que cara folgado esse... Ah, meu Deus. É, os dois tão já bem... Bem machucadinho. Troca. Troca pra ver se adianta. Ai, deixa eu tentar levantar. Ai. Aí. Ah, uai, mas que isso, velho? Ah, não. Bem, o cara me deu dois seguidos aqui, não deu. Pra tentar vazar. Deixa eu tentar... Nossa, isso aqui vai doer se eu não conseguir sair. Ai. Pensei que eu tinha conseguido, né? Ixi, o cara vai dar um finisher, um signetico? Tá só zoando. Socorro. Ah, não, velho. Agora começa os caras a ficar duas horas aí, né? Assim, enrola, enrola. Nossa. Vamos dar um pin, né? O cara me levantou pra me desmoralizar. Aqui, ó. Que isso, velho? Nossa. Socorro. O cara... É bom que meu companheiro lá tá batendo palma pro cara me bater, né? Vai entender. Vem cá, velho. Agora eu tô nervoso agora. Aqui. Sai fora, rapaz. Vem cá. Poxa, velho. O cara tá dando reverso em tudo. Agora eu vou dar também. É só você que faz isso. Ah, velho. Para. Oh, o cara deu três reversos seguidos. E vocês falam que não tem coisa... Nossa. Vocês falam que não tem algo de errado aqui. Ixi. Sai. Nossa Senhora. Sai de pino. Bate nesse gordinho. Ah, deixa... Vai, levanta, Greco. Vai trocar, né? Greco. Poxa, mano. Eu fico duas horas no chão. Vou tomar outro pin já, LG. Aí, eu vou break. Personagem nem mexe, velho. Caramba. Tem que trocar aqui, né? Deixar o Jayden ali. Nossa, vaza, vaza. Vaza, Greco. Vaza, Greco. Vaza, Greco. Vamos pular. Vamos sair. Ai. Cara, pensei em correr, mas não deu tempo. Socorro. Aí, ó. Vai se apanhar também. Olha lá. Os caras estão dando reverso em todo lance. Aí não tem jeito de brincar, não, velho. Que isso. Nem tá aparecendo, né? Reverso pra mim. Mas quando aparece, eu vou bater nos caras também. E os caras tá reverso toda vez. Nossa, mano. Isso aqui vai doer demais. Não vai? Ai. Vou ter que trocar com o Jayden Jet, desse jeito. Ai, peraí. Opa. Nossa, velho. Essa aqui foi por muito pouco. Vamos tentar focar nesse restinho aqui. Porque eu tenho que tá complicando. Nossa. Meu Deus. Vem cá. Aê. Tô morto aqui, né, velho. Ah. Rapaz, agora compliquei pro cara. O bicho até desmaiou, né? Vamos lá. Um. Dois. O bicho até desmaiou. O bicho até desmaiou. O bicho até desmaiou. Ah, e essa foi difícil, mano. Se não tivesse desse finisher, depois do pin aqui, já era. Vocês viram que a gente quase perdeu, né? O Jayden Jet salvou. Eu acho que eu ia errar aquele pinfall lá. Mas olha só, né? Conseguimos aí. Depois de muito tempo de apanhando, mesmo é de sofrência, vencer essa lutinha, cara. Eu tô mó feliz agora. Ah, esse tag team tá ficando bom, né, cara? Então, tag team é igual eu disse no episódio passado, né? A dupla de sucesso. É nóis ali, ó. Olha lá, vamos chegar aqui. Eu quero ser campeão aqui no tag team. Será que a gente tem capacidade por isso? Então, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Bora aumentar esse feedback aqui pra, sério, ter mais frequência aqui no canal. Sério, tio? Então é isso, hein, molecada? Não esqueçam aí de ajudar a bater os mil likes. Tamo junto. Até a próxima. E eu fui!